Eu sou do blog Stampanejo e eu queria saber assim que o show de hoje marcou o lançamento de um novo projeto, onde você vai gravar músicas diretas e fazer regravações. Como foi o processo para escolher o repertório para esse show de hoje? Olha, a gente está inaugurando aqui o show novo, é um prazer estar aqui com você, e também a gente decidiu gravar músicas novas porque, cara, a gente não está no Vila, é uma casa que, sabe, que eu amo, vai ter a galera de São Paulo, então assim, a gente fez uma, sentamos juntos no escritório, aí a gente chamou toda a galera do escritório para ouvir as músicas, teve uma votação com as músicas que a galera mais curtiu, e aí a gente, eu consegui escolher as cinco, então a voz do público é a voz de Deus, então a gente sempre tem que ouvir o que eles curtem mais, se identificam mais. Aproveitando o engajamento do Vila, você já cantou de uma vez aqui? Já, em 2017 e no lançamento de Barretos esse ano. Você sabe que o Vila é a maior casa sertaneja, né? Sim, sim. E como é para você gravar esse projeto ao vivo hoje, a gente sabendo que esse palco do Vila é icônico na carreira de muitos artistas? Nossa, eu estou muito, assim, ansiosa para esse momento, para esse show. Vila Coutre é uma casa que eu respeito, admiro muito, é sempre uma honra, um prazer estar aqui. Então, nossa, o coração está a mim, eu tenho certeza que vai ser muito especial, e é um novo ciclo também, né? na minha vida, com escritório novo, então que venha o seu sucesso, amém! Beleza, então a gente aguarda o projeto e que 2025 seja cheio de realizações. Amém! Obrigada, tá? Obrigada, meu amor! Beijo! Beijo! !